A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física. Então aproveite, o link está aqui na descrição, PES 2018 e FIFA 18 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda. Então aproveite! No Tag Games, de volta! E gurizada, essa vez eu venho falar pra vocês uma notícia que saiu agora na Gamescom, que é o seguinte, gurizada, o PES 2018, como vocês leram aí no título, vocês não estão enganados, não é clickbait. O PES 2018 ganhou como o melhor jogo de esportes de 2017. Exatamente, gurizada. O PES, dentre todos os jogos de esportes lançados, né, que vão estar sendo lançados esse ano, 2017, o PES 2018 ganhou como o melhor jogo de esportes de 2018. E alguns vão perguntar, tá, mas que quesitos levaram ao PES ser superior aos outros jogos de esportes, inclusive ao FIFA, né? Então, eu vou falar aqui pra vocês quais são esses quesitos. Alguns critérios como, um, gameplay, jogabilidade, a física, o sistema de colisão, a movimentação e a inteligência artificial. São todos esses, os critérios utilizados pra avaliar aí o jogo pra ser o melhor game de esportes. E o PES 2018 leva vantagem em todas elas. E o jogo vai estar chegando nas vitrines aí com o selo de The Best Games of Esportes 2017, como o melhor game de esportes de 2017. Então, gurizada, não percam a chance, já confiram, já garantam já o seu PES 2018, porque o jogo vai estar sensacional. Se vocês não têm dinheiro, né, vocês não conseguem comprar os dois, mano, eu aconselho a comprar o PES 2018. Então, tem o link na descrição aí pra vocês fazerem a compra, utilizem o cupom NTG, que vocês vão estar ganhando mais R$ 5,00 de desconto. Então, aproveite, gurizada. E se vocês gostam muito de FIFA, cara, tem também FIFA lá pra vocês comprar, beleza? Se você gosta dos dois, compre os dois, vocês que sabem, o desconto é pra todos, beleza? Então, gurizada, o vídeo vai ficando por aqui. Deixa nos comentários pra vocês, pra eu saber, né, o que vocês estão achando sobre essa notícia. Se vocês concordam ou não concordam, apesar do jogo não ter sido lançado pra gente ainda, né, a gente não teve contato ainda com a Demo nem nada. Porém, pelo que a gente já pode ver aí, o jogo tá sensacional mesmo, cara. Eu acho que essa jogabilidade vai ser a melhor dos PES, dos últimos PES já lançados. Agora, os salves lá pro pessoal do Facebook que curtiu o post. Então, começando os salves aí, Edson Silva, Marcelo Machado, Ramon Menezes, Lucas Bistello, Pedro Escobar, Marcelo Lima, Thiago Fernandes, Rafael Quintino, André Luiz Dirksen, Giovanni Araújo, David Pires, Patrick Pocharski, Paulo Giovanni Magalhães, Bruno Cati, Carlos Geyser, Anderson Zenon, Maurício Braga, Marcelo Demar Machado, Vinícius Macedo, Luiz de Lima, Tau, FT, Arthur, Pedro Bosa Neto, Irabi, Darlan Ramos, Luiz Felipe, Diogo Seixas. E tem mais uma pessoa agora que curtiu, é o Edson, né, que eu falei primeiro, né, é o Edson Silva e a Pamela Fraga. Então, um salve pra todos vocês, muito obrigado por curtirem, por acompanharem o canal, um forte abraço a todos, pra todos vocês, gurizada. Então, deixem o gostei, se inscrevam no canal, se vocês não conheciam ainda. Tem mais um que curtiu agora também, que é o Wesley Rufino e o João Paulo Oliveira Nunes. Salve pra todos vocês, gurizada, e o pessoal que está curtindo depois que eu gravar esse vídeo, salve pra vocês também. Quem sabe no próximo vídeo vocês apareçam, beleza? Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Dá o like aí pra fortalecer, que ajuda demais. Falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho